A FLAI Produções apresenta o espetáculo inédito e tão esperado, o rosto do Fernando Rocha. E o próximo convidado que é o Ruizinho que vem do meio académico, mas apesar disso é também um dos maiores escritores portugueses vivos. É muito raro hoje em dia algum escritor de sucesso vir do meio académico, era isso que eu queria dizer. Por meio académico entenda-se universidade. A universidade é um dos patamares mais elevados na escala social, mas é também o local mais parecido que há com uma casa de putas. Ao fim e ao cabo, em ambos os sítios se consegue sexo em troca de notas. O Rui ficou mais famoso, conforme muita gente saberá, graças à sua participação num programa de televisão chamado A Noite da Má Língua. Estão lembrados? Aliás, A Noite da Má Língua é, curiosamente, também o nome que as mulheres dão a uma noite que envolva sexo oral com o Fernando Rocha. Rui, tu já reparaste que se A Noite da Má Língua fosse feita hoje em dia, tu sozinho, a tua presença seria uma espécie de redundância dos restantes participantes? Reparem, hoje em dia ele tem um par de mamas como os da Júlia Pinheiro, uns óculos de pedófilo belga como o Miguel Esteves Cardoso, um ar de eixo tóxico dependente da Rita Branco, e a capacidade de adormecer com a cabeça encostada à sua própria barriga do Manel Serrão. Tu sozinho fazias aquilo, pá. É um grande amigo, por isso vou-vos pedir, minhas senhoras e meus senhores, recebam com um aplauso, o vencedor do prémio do Pen Clube Português 2005, Rui Zinc. Ei! Enquanto eu estou nesta paneleirice, sabes que no dia 4 de Outubro o PIS sem pé vai ao Fórum de Braga? Eu, Miguel Sete Estacas, Rafinha Bastos e Vítor Sarro, dois brasileiros, dois portugueses, bilhetes à venda na Ticket Line, conto convosco, Fórum de Braga. Eu não sei o que é que estou aqui a fazer-me, mas pronto, eu estou aqui, porque eu não tenho nada contra o Rocha. Não gosto dele, mas também não tenho nada contra ele. Basicamente somos opostos. Um de nós vai ficar na história da cultura portuguesa e vai ter uma estátua em Rio Tinto, e não é o Rocha. Mas a sério, não tenho nada. Sei que ele antigamente dizia muitas asneiras, e era um chato do Caraças. Hoje em dia sei que já não diz tantas asneiras, portanto tem ainda menos graça. Porque é aquele tipo que é chato nas festas quando bebe, tipo Paulo Baldaia, mas depois quando deixa de beber ainda é mais chato. Quer dizer, é um pouco aquilo. Aliás, o Rocha e o Paulo Baldaia antigamente eram parecidos. E eu acho muito respeitável. Eu não gosto do humor do Rocha, mas acho bem que ele faça humor. Acho melhor do que andares a vender o corpo. Já não vendes. Não, é que as pessoas aqui da... Rio Tinto nem sequer é Porto, ainda por cima. Mas as pessoas aqui da Circulação... Elas... Não, é que elas, quando o Paulo Baldaia e o Fernando Rocha, antes de se dedicarem ao humor, eles eram bastante parecidos e as pessoas não diziam, olha, vamos aliás, meninas, vamos às gémeas. Por isso é que agora, pronto, o Paulo Baldaia agora tem sida e pronto. Portanto, não... Mas tudo bem. Não, mas tudo bem, tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Agora, eu, quando o Rui Chará, que de facto é o meu Chará e que eu conheço há uns tempos, quer dizer, e bastante, quer dizer, e fui padrinho de casamento dele, enfim, eu não vou contar aqueles pormenores todos, basta dizer que eu conheci a mulher dele, que foi a minha aluna, antes dele. Mas pronto, eu disse isso ao Rui Chará, eu não tenho nada a ver com a Rocha, não tenho nada contra, quer dizer, não o respeito, quer dizer, acho que o que ele faz não tem nada a ver com o que me interessa, eu gosto de alta cultura, eu gosto de coisas, mas pronto, mas o... e não gosto das piadas dele, não gosto mesmo, acho-me um chato do Caraças. E aí o Rui Chará disse-me aquilo, disse-me três palavras mágicas que me convenceram a vir a esta homenagem ao Fernando Rocha. Ele não fala. Mas eu ainda não estava convencido, porque vocês sabem, eu não tenho nada a ver com isto, e eu disse ao Rui, ao Chará, disse, opá, eu não só não faço stand-up, não faço comédia, não é a minha coisa, não sei fazer rir as pessoas. E aí o Chará disse, eles também não. Mas pronto. E além disso, o Chará, sempre naquela de me convencer, porque eu sou difícil, aliás, quando ele fala comigo, trata-me por senhor professor, eu é que disse, opá, podes-me tratar por tu, quer dizer, estamos assim, não há problema, temos a tua mulher em comum. Mas pronto, mas o, é um facto, não estou a dizer mentiras, e o que acontece é que o Rui Chará disse, opá, mas vá lá, aqueles gajos são todos umas bestas. Eu não, eu acho que vocês são pessoas simpáticas, sobretudo tu, Jaimão, mas acho que o Chará sempre, são umas bestas, são uns badalhocos, tu vais lá e dás algum nível àquilo. Usas palavras caras, tipo, o esternocleido mais toideu, ou supercalifragilista que é espialidoço, quer dizer, coisas cultas, que só se aprendem na universidade. E eu confesso que estranhei um bocadinho a mesquinhez, a maldade do Chará. E eu até lhe perguntei, então, opá, ao menos o Sete Estacas é teu amigo, o Miguel Sete Estacas, eu pensei que o achavas um gajo porreiro. E aqui o Rui Chará disse uma coisa que me entristeceu, entristeceu-me, mas eu tenho que dizer, ele disse, isto foi o Chará, epá, esse gajo morreu e é o único que ainda não sabe que morreu. Eu fiquei chocado, eu fiquei chocado, porque, a sério, parece que o Miguel Estacas, Sete Estacas, teve um acidente grave há uns anos, ele esteve em coma. Foi uma coisa muito grave, levou muito tempo a recuperar e, como podem ver, não recuperou. Mas pronto. E eu devo dizer uma coisa, eu gosto do Chará, mas é preciso ser muito amigo da onça para troçar, assim, da desgraça alheia. Quer dizer, do Paulo Almeida eu esperava isso. Quer dizer, o Paulo Almeida é o tipo de pessoa que é capaz de, não sei, é capaz de raptar a Mehdi só para depois poder fazer uma piada sobre isso. A sério, quer dizer, é terrível. Eu acho, aliás, que o incêndio do Pinhal de Leiria... Pronto, é de um mau gosto, mas ele chama aquele humor negro, eu chamo-me mau gosto. Mas pronto, cada um come do que gosta, como o Baldaia e o Rocha. E depois o Chará, eu disse, epá, mas o Carlos Moura, convidaste o Carlos Moura para abrir? E o Rui Chará aí disse, epá, o Carlos Moura, o Carlos Moura é uma merda. Nunca teve piada nenhuma. E agora, desde que deixou de usar óculos à intelectual, desde que pôs lento-se de contacto, ainda tem menos piada. Por isso é que eu pus a começar. Porque daí, a seguir a ele, só pode ser subir. Isto disse ele antes de ver o Paulo Baldaia. Mas pronto. E eu, pronto, fiquei chocado e acho isso. E o Chará, epá, lançadíssimo, foi por aí. O João se abra. O João se abra há anos que só sabe fazer um número. Que é pôr as mãos dentro das varilhas. Cheirar e fazer isto e depois fazer... Nã-nã-nã-nã-nã-nã. É um humor infantil e de mau gosto que eu... Pronto. Quer dizer, mas eu gosto de ti, João se abra. Mas não é o meu género. Eu gosto de um humor mais intelectual, mais fino. Menos um bocadinho essa coisa. Quer dizer... Enfim. Vamos mudar de assunto. E eu perguntei, se o João se abre até um desagradável, porquê que o convidaste? E o Chará disse, epá, o Rocha gosta. Tudo bem. Mas eu... Eu disse, epá, ao menos do gel, tens de gostar. O gel foi dos homens da luta. O gel com o irmão Vasco. O gel fez coisas fabulosas. Era o homem do megafone. O gel tinha uma coragem. O gel conseguiu queimar-se, ter um programa na SICA e queimar-se completamente. E, epá, e merece algum respeito. E o Chará disse, epá, não. O gel está uma desgraça. Eu só o convidei para ele poder dormir uma noite numa cama e ter uma refeição decente. Pronto. Pronto. Tudo bem. Por mim, tudo bem. Tudo bem, quer dizer, e eu fico triste porque eu gosto do gel. Tem menos talento que o irmão. Mas pronto, mas também é um ser humano. Merece o nosso carinho, sobretudo no dia 24 de Abril. E depois eu perguntei, então e o Jaimão? E aqui eu acho que o... Opá, desculpa lá, mas o Chará foi mesmo bruto. Porque eu disse, epá, o Jaimão, que é um gás grande, ou é como em Inglaterra, que é quando um tipo é João Pequeno é grande, quando um tipo é João Grande é muito pequeno. O que é que se passa com o Jaimão? E ele disse, é um Choninhas. E eu fiquei assim, não, mas ele faz músicas interessantes, o Jaimão, faz músicas interessantes. E o Chará aqui foi tão horrível que ele disse, epá, o gás parece interessante e é de facto grande, mas tu nunca foste a orinar-lhe com ele, pois não. Lá embaixo é um Marcos Mendes. Eu não sei, tu depois falas, Jaimão, que falas com o Chará, porque isso são coisas entre vocês, mas tens que ver se ele é mesmo teu amigo ou não. Agora, eu, a questão aqui, para mim, é simples. Porquê que há dois dias, Chará? Porquê que há um dia e depois outro dia? E o Chará explicou, no primeiro dia é para os gás que detestam a rocha, no segundo dia é para os gás que o odeiam mesmo. Tipo Pedro Neves. E ele perguntou-me, Rui, tu queres ir no primeiro dia, ou dos que detestam, ou queres ir no segundo? E eu disse, não, vou no dos que detestam, porque para eu odiar alguém tenho que ter algum respeito. Prontos. Mas pronto, pronto, pronto. Mas tudo bem, quer dizer, tudo bem, eu percebo que o Rocha, o Fernando Rocha, tem não sei quantos anos de carreira. Há muita gente que gosta dele. Sério, há mesmo muita gente que o gosta dele, mesmo os que o confundem com o Paulo Baldeia. E parece que tem uma legião de fãs, por esse Portugal fora, parece que ele enche salas, tipo Sá da Bandeira, não sei onde é que fica essa coisa, passava pornos, agora passa o Fernando Rocha, e vai para o estrangeiro. E agora o Fernando Rocha, coitado, está todo contente porque tem um rosto, eu vou ter um rosto, vou ter uma homenagem a mim, vou ter um rosto. Oh, Fernando Rocha, com todo o carinho, qualquer merda tem um rosto, até o Xará já teve. Mas pronto, mas pronto. O Rocha foi à América, sim senhor, e é verdade, salas cheias na Broadway, até aqui penso eu uma imagem para ilustrar. E podemos baixar a imagem, se calhar, para ver o que lá está em cima. Mas pronto, e juro que não é fotomontagem, e é impressionante. E agora há uma outra imagem. Ora, School of Rocha. E aqui podem ver, posso garantir também que esta imagem, isto não é fotomontagem, e também não é o Fernando Rocha. Mas o que é mesmo horrível, e mostra o mau caráter do Fernando Rocha, e é terrível mesmo, não se pode confiar nele, com aquele ar de santinho, parece boa pessoa, mas foi o que ele fez ao Pedro Neves. O Pedro Neves, coitado, foi visitar lá a América para fazer um espetáculo com ele, e ia contente. E este sacana, epá, eu tenho muita pena, mas, quer dizer, não me quero dizer mal de Fernando Rocha, mas só posso dizer que um homem que trata assim os amigos é mesquinho, é mau, é abjeto, é nojento, é repugnante, e digo isto com todo o respeito. Portanto, é aquela coisa. E o coitado do Pedro Neves chega à América, e tinha o Fernando Rocha à espera, com isto. É uma porra. Olha, has de ter muitos amigos, meu grandíssimo filho de uma maravilhosa mãe. Não, eu quero um aplauso bem mais forte para o Rui Zinc. O próximo convidado é, na ótica do convidado seguinte, uma merda. E atenção, que isto digo eu, que não sou de intrigas. Teve uma infância feliz, estou a falar daquele homem que ali está, já toda a gente percebeu isso, Paulo Almeida. O Paulo teve uma infância feliz, apesar de ser filho único, e consta que já na altura nunca foi vítima de qualquer tipo de abuso, pois, por os vistos, eram já os próprios pedófilos que tinham medo dele. O Paulo vive na linha de Sintra. O Paulo participou na Bela e o Mestre. O Paulo vive com a namorada. Aliás, Paulo, atendendo à merda de dinheiro que ganhas na comédia, tu não vives com a namorada, tu vives da namorada. O Paulo gosta de Henrique Iglesias. O Paulo, como animal de estimação, tem um pug. E o Paulo acredita que este ano, pelo menos uma competição vai ser ganha pelo Benfica. Digam-me, se à beira disto, o humor não é a merda menos negra que ele tem, caralho. Minhas senhoras e meus senhores, recebam com um aplauso o vencedor da melhor interpretação para Karaoke da música Hero do Henrique Iglesias, Tunísia 2012, Paulo Almeida. Ei, enquanto eles estão nesta paneleirice, sabes que no dia 4 de Outubro o Pissem Pela é o Fórum de Braga? Eu, Miguel Sete Estacas, Rafinha Bastos e Vítor Sarra. Dois brasileiros, dois portugueses. Bilhetes à venda na Ticketline. Conto convosco, Fórum de Braga. Para o leiro. Eu, por acaso, até nem vou dizer piadas sobre cancro, porque para falar em cancro bastava dizer Rui Xerá, não é? Bom, muito boa noite, Sá da Bandeira. Falei em Rui Xerá. Uma grande salva de palmas para o Rui Xerá pelo excelente trabalho que está a realizar como Roastmaster esta noite. Quando o Xerá me ligou para estar aqui hoje, eu respondi-lhe o Roast do Fernando Rocha. Foda-se, Xerá. Chupa-me o caralho. E cá estou eu. Para além de ser um colega de profissão, o Xerá também é um amigo. Aquele amigo que eu uso sempre como exemplo quando quero falar sobre más escolhas profissionais. Estou a brincar. Criar um filho de outra pessoa não é uma profissão. Mas avancemos para os convidados desta noite. Carlos Moura, Paulo Baldaia, João Seabra, Gel, Jaimão, Rui Zinco e Sete Estacas. Isto não é um painel de um roast, meus amigos. Isto é uma convocatória para a Seleção Nacional de Paralímpicos, caralho. Capitão já temos, não é, Miguel? Miguel, estou aqui, Miguel. Segue o meu dedo. Pronto. Segue a luz. É uma merda qualquer que tu consigas ver, caralho. Miguel, para de falar com o extintor, Miguel. As pessoas estão deste lado. Não mames na boca do Jaimão, Miguel. É um gajo, cara. Isto é um gajo. Para quem não sabe, isto já foi falado aqui esta noite, o Sete Estacas teve um terrível acidente em 2015, que o deixou em coma e à beira da morte, após ter despistado numa corrida de carros artesanais, com o João Seabra. Ainda não é a piada, mas eu compreendo que sejam a rir. Felizmente, ambos sobreviveram. E eu digo felizmente, porque eu sou ateu. E se eles estão vivos, isso ajuda-me a provar que Deus não existe mesmo. O Miguel é conhecido pelo seu personagem Sr. Limpinho. Um funcionário de limpeza que vai tirando coisas do chão e fazendo trocadilhos com tudo o que vai encontrando por lá. E isso, para mim, é a definição de ironia. O Sete Estacas ficou conhecido por um personagem que faz limpezas e acabou a limpar a estrada com a cara. Carlos Moura. O Moura está cá hoje, ainda bem. O Xará já falou disto há bocado. Com a onda de feminismo que anda por aí, é sempre bom ter uma fufa para encher a cota de mulheres no painel. Facto curioso. Em 2005, o Carlos Moura apresentou um talk show na SIC chamado Boca a Boca. Um programa semanal que começou em março e acabou em abril. Apesar de ter estado apenas um mês no ar, serviu para me ensinar uma valiosa lição. Afinal, é mesmo possível um programa de televisão durar menos tempo que o mergulha em peneia do filho da Judite Sousa. Eu também faço batizados. O Carlos já viveu em Moçambique, Brasil e África do Sul. Três dos países com maior taxa de sida do mundo. E mesmo assim não morreu. Foda-se, ó Moura. Nem a sida te quer ver ao vivo, caralho. Por falar em sida, gel. My man, ganda gel. Eu adoro gel, mas porra, o gajo tem mesmo mau aspecto, não tem? E ele acha genuinamente que aquele aspecto é uma imagem de marca. Coitado, não é? Pá, gel, aponta esta dica que eu te vou dar. Os putos que sonham ser estrelas de futebol têm postas do Ronaldo e do Messi na parede do quarto. Os gunas têm postas teus, caralho. O gel tem tão mau aspecto, quando eu acabar esta frase, o aspecto dele já terá ficado pior. O gel tem tão mau aspecto que devia aparecer nos massas de tabaco com o aviso, se fumar durante a gravidez, o seu filho poderá ficar como o gel. Eu não tenho filhos, ok? Porque eu não sou um desesperado por gostos como o xaraco que matou o cão para ter 10 likes no Facebook. Mas se um dia eu tiver filhos e eles não quiserem comer, eu vou-lhes dizer, se não comeres a sopa, mostres-te uma foto do gel. Vai resultar logo na hora. E por falar em necessidades educativas especiais, Jaimão, o Ja... Não sabes o que é, não é, Jaimão? O Jaimão também está cá esta noite, ganda Jaimão, pá, ganda Jaimão. O Jaimão auto-intitula-se como o pioneiro das paródias musicais em Portugal. Eu vi esta merda no teu site. E diz isto com orgulho. Como se fazer a mesma merda que o Vasco Palmeirinho faz fosse um orgulho, caralho. É que ter orgulho em dizer que foi o primeiro gajo a fazer paródias musicais em Portugal é a mesma coisa que dizer que foi o primeiro gajo a comer baldes de merda em Portugal. Eu já comi muitos baldes de merda, mas desde esse dia todo a gente começou a comer muitos baldes de merda. Eu acredito em ti, Jaimão. Eu acredito que tu comas muitos baldes de merda. Porque para a merda de músicas que tu fazes e que cagas, só podes mesmo ter comido merda, caralho. Para quem não sabe, para quem não sabe, o Jaimão era muito amigo do cantor Beto. Verdade, não era? O cantor responsável pelos êxitos de Cavaleiro Andante e morri com um caralho das calas enfiado no rabo. Eu descobri que o Jaimão era amigo do Beto porque encontrei um vídeo no YouTube dele dos dois a cantar. Assim que o fiz, desliguei a net porque eu não aguentei a vergonha alheia. Sim, eu sei que foi drástico, mas mesmo assim foi menos drástico do que aquilo que o Beto fez. Quando ele descobriu que havia um vídeo dele a cantar com o Jaimão no YouTube, matou-se. Outra pessoa de quem o Jaimão é muito amigo é da cantora Nucha, que para quem não sabe, teve cancro. Porra, Jaimão, a Nucha teve cancro, o Beto matou-se. Tu fazes pior à saúde das pessoas do que namorar com a Rita Pereira, pô. João se abre. Por aplausos das pessoas que estão aqui esta noite, quem é que esteve no roast do Ruxará há dois anos? Ok. Para quem não esteve, eu gostaria de ler um excerto daquilo que ele disse sobre mim nessa noite. O Paulo Almeida é uma merda. 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 Espera, esqueci-me só aqui de uma parte. O Paulo Almeida é uma merda. Desculpem-me ter ido à cabra, mas era muita coisa para decorar. Apesar de ter sido rico na sua construção frásica e variado no tipo de piadas, achei pouco original. No fundo, ele imitou-se a repetir o que os júrios lhe disseram quando ele foi ao Got Talent. Por falar em pessoas sem talento, Paulo Baldaia. O Baldaia não sabe disto, mas eu e ele discordamos de muitas coisas. O Baldaia adora fazer crossfit. Eu prefiro ficar em casa a gozar com quem faz crossfit. O Baldaia pertenceu à tuna do ISEP. Eu preferia que ele tivesse pertencido ao grupo que foi parchado no Meco. O Baldaia trabalha no aeroporto de Sá Carneiro por costa de aviões. Eu gostava que ele tivesse estado dentro do avião da Chapecoense. Pequenas... Pequenas diferenças. Ruizinho. Tenho de confessar que eu tenho enorme respeito pelo Ruizinho. Escreveu Apocalipse Now, entrou na noite na má língua, foi júri da velha e o mestre, tudo coisas que me marcaram. Por isso, quando me sentei para escrever alguma coisa sobre ele, achei que seria impossível conseguir fazer uma piada acerca dele. Depois descobri que ele é cronista do Correio da Manhã desde janeiro e perdi todo o respeito que tinha por ele. Correio da Manhã, Zinho. Em 2015, o Zinho escreveu um livro infantil para meninos com deficiência. E agora eu percebo porquê. Era um casting para poder escrever no Correio da Manhã, não é? O público já é o mesmo, não é? E é irónico que ele agora escreveu para o CM, porque o CM foi o jornal que mais escreveu sobre o processo Casa Pia. Mas como diz aquele provérbio, mantei os amigos perto, mas os inimigos ainda mais perto. Sim, porque essa cara de pedófilo não engana ninguém. O Rui Zinck, e isto é verdade, escreveu livros como O Bebé que não gostava de televisão, O Bebé que não sabia quem era e O Bebé que fez uma birra. Isto não são livros infantis. São histórias que lhe aconteceram na Casa de Elvas. Mas chega de falar da Raia Miúda e concentremos-nos no homenageado da noite. Fernando Rocha, uma grande, grande salva de palmas para ele. O Rocha é simultaneamente um tipo com muita sorte e com muito azar. Muita sorte porque é indiscutivelmente o rei das anodotas em Portugal, tem uma carreira invejável a fazer o que mais gosta e tem uma família linda que eu já tive o prazer de conhecer. E muito azar porque já teve um enfarte, já foi colhido por um touro e é de Rio Tinto. O Rocha estreou-se no Levanta-te-Ri em 2003 depois do Camacho Costa ter saído do programa por ter um cancro em fase terminal. O Rocha diz que não gosta de piadas sobre cancro, mas aposto que a carteira dele se riu muito com esta. depois do Levanta-te-Ri, o Rocha entrou em programas como Malucos do Riso, Mare Alta, as duas por três, Fátima e Querida Júlia. Isto é a mesma coisa que um jogador de futebol começar a carreira a jogar na equipa principal do Real Madrid depois de sair de lá para ir jogar no Sporting. Em 2007, ele apresentou um concurso chamado A Ganhar é que a gente se entende. Aquilo correu tão bem que decidiram chamar o Zé Figueiras para o substituir. Porra! Ser substituído pelo Zé Figueiras é quase tão humilhante como assumir publicamente que se é fã do Jaimão, não é? Em 2009, com um ato heroico, o Fernando Rocha salvou um homem de morrer afogado nas águas do Rio Douro. Incrível! Incrível porque o homem tinha acabado de se atirar ao rio porque ouviu um CD de anedotas do Rocha. O Rocha não só lhe fodeu a vida como também lhe fodeu a morte. Em 2013, o Rocha disse numa entrevista que no humor dele ele brinca com tudo, menos com pedofilia, desgraças frescas e pessoas que existem. Ele disse mesmo isto. Pessoas que existem. Vamos por partes. Ok, pedofilia, eu até por sempre não quero fazer piadas com isto. És de Rio Tinto, és do meio mais pequeno e fechado, por isso deve ser difícil falar da forma como perdeste a virgindade com o teu tio. Desgraças frescas também é compreensível. O Seabra é teu amigo pessoal, por isso é lógico não queiras gozar com a prestação patética dele esta noite. Aqui é bocado, não é? Agora, pessoas que existem, que é esta merda? Todas as pessoas existem, Rocha. Mesmo que estejam a jogar à escondidas há mais de 20 anos, pergunta ao Rio Pedro. Só perguntar. Nessa mesma entrevista ele também diz que se a carreira do humorista um dia tiver de acabar, os seus filhos nunca vão passar fome. Nem para isso tenha que ir roubar. E eu isso acho louvável. O problema é que ele já não é o primeiro humorista a dizer isso em Portugal. O Nilton fez disso uma carreira. Estou quase a terminar, mas antes gostava só de falar um bocadinho mais a sério para referir duas coisas. Em primeiro lugar, Rocha, se tu não tivesse ido ao Levanta-te e rir, eu e muitos dos que aqui estão esta noite nunca poderiam ter tido uma carreira a fazer stand-up. Foste um dos responsáveis pelo despertar da necessidade pública em ver comédia ao vivo e como tal, eu, e se calhar a maior parte do pessoal que está aqui, tenho que dar uma palavra de agradecimento. E em segundo, numa altura em que o politicamente correto está a tentar ser imposto mais do que nunca e temos comediantes a pedir desculpas por piadas porque têm medo de perder os 5 euros que as marcas lhes dão ao final do mês, eu tiro-te o chapéu e revelo-te a minha careca por ter sido um gajo que esteve sempre a cagar para tudo isso e sempre disso o que lhe vai à cabeça. Tens o meu respeito e a minha admiração por isso. Obrigado pelo convite por estar aqui esta noite. Obrigado, Sá da Bandeira. Obrigado, Porto. Eu amo-vos, cara. As aparências enganam, não enganam? Hã? Quem diria que estavam a ser fofinho dentro daquela besta? Paulo Almeida, minhas senhoras e meus senhores. Aplausos. 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 Tchau, tchau.